Oi meus queridos araricos do Brasil e do mundo olha quem chegou aqui para o nosso canal no YouTube exatamente assim as catileias porque hoje é dia de aprender como plantar ou replantar ou transferir ou está dando condição as catileias que é um gênero botânico pertencente à grande família das orquídeas ou das orquidáceas que são essas aqui que estão de amostra para vocês ver uma catileia coerule é uma apórtia olha que ele tá poderoso olha que linda a gente apórtia então é uma catileia belíssima que cresce muito bem né essa é bifolhar porque tem duas folhas as catileias a grande variedade de espécies vivem aqui no Brasil porque o Brasil tem todas as condições climáticas para o crescimento para a inflorescência a gente sabe que eu já falei em outros vídeos valquiriana labiata não digesse por aí vai por isso que eles não tem eles morrem de inveja do Brasil porque nos outros países não tem tanta catileia tanta variedade como o nosso Brasil vivo Brasil vivas catileias bom aqui tem uma outra muito linda olha é um híbrido viu gente já vou falando para você ela é um híbrido de uma leopolde com uma são várias é uma mistura muito grande que eles fazem mas sempre mantendo a característica original da planta leopolde tem muito tempo muito a ver bom essa daqui olha só gente que é interessante o vaso está muito grande na verdade o vaso está pequeno para ela ela é muito espalhafato então tem que dar condição a planta ela cresceu tomou conta do vaso geralmente e você agora não vai ter mais como se preocupar porque a gente vai ensinar tudinho neste vídeo aula dois mais um passo a passo só é só catileia bom a leopolde está aqui né porque ela é uma mistura é um cruzamento de leopolde que não sei o que que não sei o que por aí vai e a gente deixou aqui também uma jangadinha olha como referência para vocês além de ser mais baixo custo cultivar as orquídeas em jangadinha as catileias amam de forma geral praticamente quase todas as espécies gosta porém tem que manter as condições favoráveis para ela lembrando que jangadinha está nessa posição horizontal né a linha do horizonte vertical assim como a gente então a jangada da qualidade para planta porque quando a gente molha ela seca assim mas ela segura por ser como um balancinho para as catileias primeira dica é a jangada para as catileias segunda dica a gente vai passar aqui para vocês ai Claudinho eu quero arrancar a minha do meu vaso calma querida que a gente vai ensinar tudo para você bom precisamos saber se o vaso está na condição ideal para planta Claudinho isso interfere não se você não quiser mudar pode deixar ela se desenvolve bem gente olha só a gente precisa ter o máximo de cuidado para não interferir no crescimento a planta quando chega nesse estágio ela se mostra que já está adulta que está crescendo que está bom o ambiente que a qualidade da luz está bom que aonde você colocou ela está se desenvolvendo muito bem e o vaso faz parte geralmente as catileias que são cultivadas nesse vaso eu tenho alguns amigos e prefere o cultivo no vaso de plástico porque o vaso de plástico você pode molhar sem medo pode receber água da chuva sem medo ele se for furado na parte de baixo do vaso lateral a planta vai se manter sempre seca que é o ideal para as catileias para as orquídeas catileias não gosta de viver molhada nem encharcada é um perigo eu falo mesmo bom então a gente pode ver que já já terminou a floração dessa catileia é o ponto ideal para se fazer replante plantio fazer mudas eu geralmente não gosto de mexer aconselho para vocês que estão aqui no nosso canal ou no grupo lá no facebook aqui no facebook orquídeas do brasil e ararinha azul que não mexa na planta evita se evita se mexer na planta o máximo possível quanto menos se mexe na planta melhor para a planta crescer então é isso os peças lá tá vendo que lindo gente a gente tem que ter muito cuidado a gente só mexe se ela estiver precisando neste caso ela está precisando porque o vaso cresceu muito e a gente precisa fazer a transferência da planta primeiro passo ela não está com espata floral espata o que é isso cláudio espata floral é o surgimento que se dá sempre aqui no ápice da planta bifolhar ou unifolhar bom gente se dá para inflorescência não está com espata está ótimo para fazer eu vou precisar ter o seguinte cuidado aperta-se o vaso sempre apertando o vaso sempre apertando o vaso para sofrer o mínimo possível entenderam quanto menos a planta sofre melhor para ela agora vou soltar aqui que eu tinha colocado colocar para trás primeiro passo soltar a planta todinha eu tinha colocado este tutor tutor é uma base que a gente dá condição para planta não quebrar para sustentar a flor então a gente vai ter que retirar toda essa parte que a gente mesmo coloca para dar condição a planta para manter a planta bonita até para posicionar a flor né a gente sempre dá um jeitinho né a gente vocês que são donas de casa que estão sempre com esse cuidado querem deixar a casa bonita eu também gosto da casa bonita né por isso que eu quando era criança dizia bendito entre as mulheres deixa eu ser bendito entre as mulheres entre os homens entre todo mundo então a gente consegue soltar tirei o tutor gente ó bem simples de tirar tirei uma focinha daqui outra dali consegue ó vamos já mais um aperto na planta vamos girando o vaso com muito carinho apertando o vaso girando o vaso que foi isso Vilma a gata quer passar que ela gosta perto de mim ó como é fácil tirei ó aqui vamos desgrudar um pouquinho eu não gosto de molhar a planta tem gente que molha deixa submerso na água não aconselho facilita a remoção mas é submete-se a planta a ficar muito tempo encharcada podendo levar a planta podridão se apertando e girando o Claudinho falou que funciona eu estou matando a cobre mostrando o pau e estou provando que funciona separou esse substrato já não vem mais o que vem junto da raiz a gente deixa meu bem na cara da riqueza pegou a jogadinha como é que eu faço essa jogadinha vamos aprender a fazer ela ó pede o meu marido para o amigo pega as lascas aqui a sanção do campo viu nunca usar o sanção do campo verde tem que ser a madeira seca entendeu nunca verde ó seca é o que é o ideal para ela a gente coloca as bandinhas porque peça que só aqui já não é sanção do campo aqui é um barrotezinho de madeira que era do telhado que a gente aproveitou e a gente tá dando essa condição olha para aqui fez pregou mesmo com prego simples colocou aqui nas extremidades amarrou gente é muito fácil pelo amor de Deus a gente vai pegar agora a planta e vai estar procurando como ela saiu do vaso gente ela começa como se fosse um guia a gente fala esta parte que tá avançando de frente frente da planta frente do vegetal ela está cheia de raízes mais Claudinho algumas raízes estão meio que umidificada por estar dentro do vaso eu corto as raízes de maneira alguma não nunca jamais tem muita gente ensinando aí errado porque se acha que tenho sei quantos mil seguidores e continua fazendo errado a gente ensina da maneira certa a maneira eficaz a maneira que funciona dentro de um cultivo simples desde o início do vídeo ninguém perde planta aqui com a gente muito diferente pelo contrário as pessoas ganham conhecimento ganha qualidade de planta e plantio de condição de cultivar e a gente só tem a somar para vocês então não corta a gente vai colocar aqui na jangada e a planta vai se desenvolver bom a gente vai colocar gente passa para lá passa para cá deixa eu fazer aqui bem direitinho né com mais tempo você faz com mais capricho ó passa para cá passa para lá e passa para lá ó apoiou a planta ó apoiou palitos de churrasco transfixa amarra o barbante de algodão cru na uma jangadinha para lá ficar e nada mais somente isso a planta já vai se sentir em casa olha que linda que ficou gente é muito prático e fácil Cláudio eu não preciso colocar esfagno de maneira alguma eu não preciso colocar substrato de jeito nenhum você só precisa levá-la a um ambiente com muita claridade qualidade indireta se bem que as pórteas coerulha ou pórteas cerulha gosta mais de sol um pouquinho pela manhã ou no final da tarde essa aqui também porque essa daqui é uma leopolde misturada com a dúriga depois é uma belicê daqui uma pitadinha da outra dali fica um sarapatel maravilhoso então a gente vai pendurar na altura do peito para cabeça nunca mais que a cabeça porque fica muito alto depois não tem como a gente ver a bichinha desenvolver né molhar essa planta a cada dois dias e ela vai se enraizar totalmente aprenderam com a gente meu bem ou aprende ou desce do ônibus muito obrigado pelo carinho espero ter colaborado aqui com o nosso plantio a gente replantando transferido a planta da maneira certa é assim que a gente faz aqui no nosso espaço e assim que a gente mostra para vocês fazer no seu espaço beijos e eu vou colocar lá no lugar vamos não vamos comigo vou lhe pendurar ali tem um lugar ótimo para você ou eu coloco lá no começo eu acho que ali tá bom não aqui você fica maravilhosa não vou colocar mas aqui já tem muita planta mas aqui que é bom é é é é é Obrigado.